Agora, professor, existe alguma forma de descristalizar o mel com saúde? Porque tem gente que faz isso em casa e acaba dando problema, né? Explica como é que funciona esse negócio de descristalização. Vamos falar primeiro de como não descristalizar o mel. Vamos falar primeiro de como não descristalizar. O consumidor foi habituado culturalmente a, primeiro, achar que ele precisa descristalizar o mel. Esse é o primeiro erro. Acha que o mel é líquido? Ah não, o mel tem que ser líquido. O mel está endurecido, ele está estragado. Não, o mel está na melhor condição de consumo dele. Então o primeiro ponto é esse. Então vamos lá, professor. Está na bisnaga, cristalizou. Como é que eu vou consumir ele? Corta a bisnaga, que ela é plástica, pega aquele mel cristalizado com a colher e passa para um outro pote. E consome o cristalizado. Ah não, professor. Mas eu não gostei de consumir o produto cristalizado, eu quero voltar ele à forma líquida. Ou para fazer uma receita, ele quer fazer alguma coisa. Aí como que eu consumo normalmente fácil? Ferve uma água, coloca na panela. Quando a água está fervendo, borbulhando, está em ebulição, 100 graus. Pega a garrafa, põe o banho-maria dentro da água fervendo. Em 15 minutos ele falta a forma líquida. Isso. Mas dali tem que ir para o lixo agora. Por quê? Porque o excesso de temperatura no espaço de tempo muito curto, ele oxidou sais minerais, ele oxidou vitaminas, ele oxidou a frutose, ele oxidou a glicose do mel. Virou uma água doce. Virou uma água doce, cheia de malefícios. Porque como você gerou uma oxidação, toda oxidação gera radicais livres. Então o excesso de calor naquele mel que era natural, que era saudável, que tinha idoneidade, você ferver o mel a 100 graus, você tem ali agora uma alta concentração de hidrogênio reativo, que é o H+, e de oxigênio reativo, que é o H-. Na hora que você colocar isso dentro do seu organismo, você vai estar plantando semente de doença. Pressão alta, diabetes, câncer, enfim. Porque o radical livre provoca isso. Isso por quê? Porque você pegou o mel e cozinhou o mel a 100 graus. Você não pode cozinhar o mel a 100 graus. Se você quer o mel, volta ele a forma líquida, você coloca dentro de uma água levemente aquecida a 40 graus. 40 graus. Quase a nossa temperatura do corpo. Não pode passar de 40 graus. É uma temperatura que você põe o dedo, você segura o dedo lá dentro. Se queimou seu dedo, tá quente demais. Só que não descristaliza rápido. Leva um prazo de até 3 dias pra descristalizar. A cristalização não é um processo lento. Então a descristalização também tem que ser um processo lento pra você não perder as propriedades do mel. Se você cozinha seu mel a 100 graus, joga no lixo. Nem pra porco ele serve. Nem pra porco, que você mata o porco com câncer. Nossa. A gente tá numa sociedade que é tudo tão rápido, né? Não percebe o prazo que levou pra cristalizar. Mas pra descristalizar, você quer que seja em meia hora. Então o bom mesmo é consumir ele como? Se ele cristalizar. Na colher. Cristalizando. Mas o apicultor, que tem grande quantidade, ele tem acesso a equipamentos que podem fazer... Sim, existe, por exemplo, o descristalizador de mel. Nós até temos ele, a gente tem ele lá na Companhia da Abelha pros apicultores. E no equipamento que você coloca, ele tem a capacidade de dois baldes de 25 kg, tem capacidade de quatro baldes de 25 kg, seis baldes de 25 kg, doze baldes de 25 kg. Você coloca, por exemplo, doze baldes de uma vez, enche de água. Não a ponta de cobrir o balde, ele fica até no nível da tampa. E aí você liga o termostato com uma resistência que vai aquecer aquela água a 40 graus. Então a gente deixa aquele mel por um período de até três dias, quatro dias, 72 a 96 horas. Se o mel está cristalizado dentro do balde, ele volta 100% à forma líquida. Sem perder nenhuma propriedade, porque ele não sofreu excesso de aquecimento. Ele permanece com todas as propriedades organolépticas dele integrais no mel. Olha como é importante o apicultor ter conhecimento. Tanto que a gente faz coisas erradas, sem conhecimento. E não é só o mel não, né? Quando a gente for estudar, a gente tem que ter conhecimento pra tudo que a gente vai fazer. Já viu, até fazendo uma comparação, já viu esse pessoal que recebe quando o cara vai casar com a menina. Opa, vamos casar e tal. Recebe aqui tanto de presente, não é? Vem um colega, vem um vizinho, vem uma amiga, aquele companheiro lá de 30 anos da escola, do ensino médio, da faculdade. Ô, fulano, tô aqui no seu casamento, trouxe de presente pra você um jogo de panela. Opa, não é? E vem aqui um jogo de panela. Aquela panela inox maravilhosa e tal. E vem uma panelinha, que ela é toda furada. É, não é? Sim. Toda furadinha. A maioria das famílias não sabe pra que é aquela panela furada. Aquela panela furada é pra você cozinhar legumes no vapor. No vapor. Todo mundo sabe que quando você coloca o legume, olha bem, a gente tá falando de mel e agora o professor tá escando falar de culinária. Não, não é? Mas se você pega ali, todos os legumes, você pega a batata, a batata doce, a cenoura, a beterraba. Ao invés de você colocar e cozinhar direto na água, o ato de cozinhar direto na água, você tá retirando a maioria dos benefícios de vitaminas e minerais daquele alimento que normalmente estão presentes na casca. Aí você joga na água e deixa cozinhar na água, depois você joga a água fora, você jogou todos os benefícios daquele alimento, ralo abaixo. O que que é o bom? Coloca a água na panela, ela vai ferver e vai soltar vapor. Aquela panela furada, ela encaixa na panela. E aí você é tanto. Você vai cozinhar o legume como? No vapor. Cozinha mais rápido, o legume fica muito mais saboroso, não perde o sabor dele porque a água não levou. E do ponto de vista nutricional, você tá aproveitando todos os benefícios do legume. E aí faz igual aquela amiga sua, Jean de Leite, que serviu o legume com mel, como eu falei, pessoal.